Maternal! Vim aqui novamente com uma brincadeira super legal. Uma casa! Uma casa! Olha! Cubos! Que cor é essa? Laranja! Laranja! Muito bem, verde! E esse? Amarelo! Roxo! Que legal! O que é isso? Que figura geométrica é essa? É o círculo? Não! O quadrado! Muito bem! E com esse quadrado aqui, eu juntei quatro cubos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Coloquei um telhadinho. Olha! Uma casa! A chaminé! Que legal! Viu que brincadeira legal? Eu montei e desmontei. E quando eu montei, eu montei uma casinha. E quando eu desmontei, eu achei o quadrado. Beijo, Maternal! E quando eu desmontei, eu fiz um telhadinho, 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 eu fiz um telhad